Meus olhos te viram triste Olhando pro infinito Tentando ouvir o som do próprio grito E o louco que ainda me resta Só quis te levar pra festa E eu sei que amou de um jeito tão aflito Eu queria poder te dizer sem palavras Eu queria poder te cantar sem canção Eu queria viver morrendo em sua teia Teu sangue correndo em minhas veias Teu cheiro morando em meus móveis Cada dia que passa sem tua presença Sou um presidiário cumprindo sentença Sou um velho diário perdido na areia Esperando que você me leia Sou pista vazia esperando aviões Meus olhos te viram triste Olhando pro infinito Tentando ouvir o som do próprio grito E o louco que ainda me resta Só quis te levar pra festa Você me amou de um jeito tão aflito Eu queria poder te dizer sem palavras Eu queria poder te cantar sem canção Eu queria viver morrendo em sua teia O sangue correndo em minhas veias Eu cheiro morrendo em minhas veias Eu cheiro morando em meus pulmões Eu me iria Esperando naufragio das embarcações Amém.